Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá relembrar a última música do nosso projeto para depois nós fazermos a nossa atividade bem legal, bem divertida. Pede mais do outro a caminhão, vai dar o lar correr, o esporte que escolher, de cara muitos novos amigos, vem ver que se atende, joga em ver que a gente partia nossos sorrisos. O importante sempre será participar. Mexe, se mexe, mais energia, vai dizer que vai ficar aí parado, né? Olho no lance, balança a rede, um dia a gente perde, mas no outro é caminhão. Vai dar o lar correr, o esporte que escolher, de cara muitos novos amigos, vem ver que se atende, joga em ver que a gente partia nossos sorrisos. Hoje a nossa atividade é um basquete com bola de meia. Para isso, a prof vai precisar de algumas meias. A prof vai enrolar elas. Como é que a prof vai fazer? A prof vai colocar a boca da meia com a boca da meia e vai começar a enrolar pela parte onde ficam os dedos. E a prof vai fazer assim. A prof vai fazer isso com várias meias juntas e vai deixar apenas uma para o final, para a prof deixar bem grandona a nossa meia. A prof vai colocar várias meias aqui em cima. Ó, nossa bola. Agora a prof vai enrolar aqui com a última meia. Pronto. A nossa bola está pronta. Agora nós vamos pegar um balde. Pode ser menor, pode ser o balde que você tiver aí na sua casa. E de longe nós vamos arremessar dentro do balde e fazer uma cesta. Mais longe você estiver do balde, mais divertido vai ficar o nosso basquete.